Hooray! Estou jogando Clash Royale depois de muito tempo, cara, essa semana aconteceu uma parada muito inusitada comigo, para quem não sabe, eu nunca tinha chegado na lendária e nunca cheguei na lendária, mas se você observar aqui, nós estamos aqui na arena que agora é chamada Arena Montanha do Porco, eu estava todo contente e pomposo aqui, porque eu estava próximo de chegar na arena lendária, e você vai me dizer, poxa Vinny, mas você é nível 10, não sei o que, você já devia ter chegado na arena lendária, cara, eu não jogo, eu sou ruim pra cacete, este é um dos motivos porque eu não trago Clash Royale como tanta frequência para o canal, porque eu sou ruim, mas sou ruim, não é ruim, é tipo ruimzinho, é ruim mesmo, sabe, tipo muito ruim, só que as vezes eu jogo aqui e tudo mais e eu queria chegar na lendária, queria chegar, queria chegar de todo jeito na lendária e cara, eu utilizei, eu estava utilizando um deck, que se eu não me engano é esse deckzinho aqui, deck que eu estou utilizando há bastante tempo, é um deck bom, um deck interessante, só que eu vi que eu não ia conseguir chegar na lendária desse jeito, e o que eu fiz meu brother, o que eu fiz? Eu falei, poxa, quais são as cartas mais interessantes que eu tenho, né, se eu for olhar em cartas aqui, as minhas cartas comuns são de nível 10, as minhas cartas raras são de nível 7, acho que uma ou outra que é nível 8, aqui ó, a torre de bombas é nível 8, as minhas cartas épicas são nível 3 e nível 4, se eu não me engano, só uma carta minha das épicas é nível 5, que é o balão, e das minhas cartas lendárias, sim, eu tenho cartas lendárias agora, faltam 4 cartas lendárias aqui, né, eu tenho essas cartas lendárias que vocês estão vendo mais a princesa e o lava hound, e o meu lava, por incrível que pareça, é nível 2, quase indo para o nível 3, ou seja, eu falei, poxa, as minhas melhores cartas são lava hound e balão, eu tenho que montar um deck com essas duas cartas, cara, ir pra cima e tentar chegar nessa lendária e tudo mais, cara, e fui, mano, fui, fui na percepção que ia conseguir, cara, só que mano, eu não me atentei, é um pequeno detalhe, é um pequeno detalhe que é esse detalhe aqui, né, mano, a arena lendária mudou, né, mano, a arena lendária agora é 3.800 troféus, uma nova arena arena, que era a arena lendária, é a montanha do porco, que merda, né, velho, até isso, cara, um dia depois que a Supercell modifica a arena lendária, eu chego na antiga a arena lendária, nossa, que merda, né, velho, que merda, né, mas beleza, cara, e o que que eu vou mostrar pra vocês aqui, o deck, logicamente, que eu consegui chegar na arena que era a lendária, que agora não é, 3.000 troféus, foi esse deck de lava hound aqui, mostrar pra vocês a última batalha e abrir, cara, um baúzinho aqui, ó, eu abri aqui, tô gastando uma graninha com Clash Royale pra ver se eu aprendo a jogar essa parada aqui, eu percebi que você precisa de níveis de cartas interessantes pra jogar, então eu abri essas aqui, eu nem fiz, pra vocês verem que eu não tô nem muito nesse negócio de trazer, sabe, vídeos e mais vídeos de Clash Royale, eu nem fiz aqui as aberturas dos baús, né, mas como eu quero mostrar pra vocês aqui, esse meu fail em chegar na arena lendária, ou seja, chegar na arena lendária depois que a arena lendária mudou, aí eu vou aproveitar e abrir esse baú aqui, que é um baú lendário, combo do baú lendário aqui, que tem na montanha do porco, né, então eu vou fazer isso também aqui, o deck que eu tô utilizando é esse deck aqui, 3.6, com tronco, também com fúria, também com horda de servos, lava round, exército de esqueleto que eu tô utilizando demais, balão, zap e também a princesa que não sai do meu deck de jeito nenhum, todo deck que eu faço tem que ter a princesa aqui, eu consegui chegar aqui ó, se vocês perceberem, eu tava com outro deck, cadê aqui ó, tava com outro deck aqui, troquei pra esse deck, esse mesmo deck que vocês estão vendo, perdi a primeira e ganhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete seguidas, cara, sete seguidas e consegui aí chegar na arena do porco, que era a arena lendária, mano, que raiva, velho, que raiva, e esta aqui foi o duelo que eu consegui chegar nessa arena, cara, show de bola, um duelinho bem tranquilo, cara, uma estratégia que é um pouco difícil de fazer, porque, cara, é meio kamikaze esse deck aqui, não é um deck assim, tipo, ó, excepcional, cara, mas foi o deck que eu consegui chegar, né, então 3.000 troféus eu consegui chegar com esse deck aí, é um deck até que interessante, o cara tava com cartas bem fortes, vocês viram ali que a Horda de Servos dele é nível 11, o Bárbaros de Elite do cara, se eu não me engano, também é nível 11, então, cara, o cara tava com, acho que, Bebê Dragão nível 5 ou nível 6, Exército de Esqueleto nível 5, ou seja, o cara tava muito forte, e ele é nível 10, pra vocês verem aí que minhas cartas realmente estão fracas, né, então eu vou tentar aí mudar essa parada aí, comecei a jogar um pouco mais Clash Royale, eu pedi mais cartas lá no clã, que eu não tenho pedido tantas cartas lá no clã, pra ver se me ajuda aí a upar as cartas, e quem sabe a gente conseguir chegar na Arena Lendária de novo, mano, pô, mano, Arena Lendária 3.800 troféus, pra que isso, Supercell? Só pra me trollar, velho, queria tanto chegar na Arena Lendária, ser um cara lendário, agora não sou, mano, não sou, por quê? Porque a Supercell mudou a parada, que fita, né? Então, tá aí, foi esse duelo aqui, um acelerado, duelinho bem simples, fazendo esse combo aí de Lava Round com um balão, cara, aí ó, show de bola, mano, feitiço de fúria, que delícia, velho, não tem muito eu não, aí consegui levar esse duelo dele aqui, e consegui chegar a 3.000 troféus na antiga Arena Lendária. Bom, e a gente volta aqui, já pra comprar esse baú aqui, é um baú lendário, provavelmente vai vir Lava Round, vocês viram que eu tenho um negócio com Lava Round, Lava Round já veio tantas vezes pra mim, em baú de pau, em baú de ouro, em baú lendário, é capaz de vir até aparecer, tipo, ó, você ganhou um Lava Round sem abrir baú nenhum, de tanto que esse Lava Round me persegue, cara. Então aqui tem um baú lendário, 1.200 gemas, nossa, mano, 100.000 de ouro, delícia, eu acabei de comprar 100.000 de ouro aqui nessa oferta aqui de aniversário, né, vai vir mais 100.000 de ouro agora aqui, beleza, mano, vamos comprar essa parada aqui, e vamos ver o que que dá nessa parada, comprar aqui, show de bola, acho que não vai me pedir nada, se pedir eu corto, se não me pedir eu não corto, vamos ver aqui, pagamento concluído, show de bola, tá aí, conseguimos, vamos ver o que vai vir, vamos ver o que vai vir, Mago Elétrico, Mago Elétrico, tá bom, Mago Elétrico tá bom, já tinha aqui, vou ter que upar ele para o nível 2, eu queria aqui, mano, ah, mano, eu queria Mago de Gelo, velho, Mago de Gelo seria top vir o Mago de Gelo, mano, mas não veio, ou Mago de Gelo ou Mineiro, mano, Mineiro, tipo, o sonho de consumo é ter um Mineiro, velho, sonho de consumo é ter um Mineiro, cara, mas não tem, show de bola, a gente vai upar o Mago Elétrico aqui, 5.000, nível 2, o nosso Mago Elétrico, show de bola, e agora a gente vai fazer um duelinho aqui, só para brincar, uma batalhinha aqui, para a gente ver se está tudo certo, tudo legal aqui com esse deck, primeira batalha que eu vou fazer aqui na Arena do Porco, lá, Montanha do Porco, antiga Arena Lendária, está me tirando, né, Supercell, poxa, velho, poxa, aí o que acontece, eu vou ter que começar com Lava aqui, opa, Espírito de Gelo, não tenho muito o que fazer, cara, tenho que tentar aqui fazer com que, opa, vamos jogar o Tronco aqui para variar, não precisava utilizar o Tronco aqui, mas é bom a gente fazer essa paradinha, porque a gente vê assim se ajuda, olha, nível 8, mano, como que pode, é muita apelação, velho, vocês falam, pô, o vinho nunca tinha chegado na Lendária, claro que não tinha chegado na Lendária, como que vai chegar na Lendária desse jeito aqui? Mano, nível 8 é muita apelação, velho, muita apelação, vamos ver aqui se a gente consegue soltar aqui um feitiço de Fúria, né, para a gente fazer aquela parada louca, ó, não, nem deu, nem deu, porque ele vai, opa, ainda deu, pô, ainda deu, ainda deu, show de bola, show de bola, a gente vai derrubar, derrubou, beleza, beleza, amigo, beleza, ó, nível 7, velho, nível 7, apesar que nível 7 eu também tenho, mano, nível 7 eu também tenho, eu acho, hum, ele vai derrubar, vai derrubar, mas, opa, não derrubou não, beleza, beleza, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó, segurado o nosso Lava Round, já veio aqui, o cara tá apelação, mano, apelandinho, mano, hum, vocês viram que o bicho pega aqui, cara, os caras são fortinhos, mano, vamos jogar aqui o Lava Round desse lado, o que a gente tem que fazer, tem que tentar levar duas torres aqui, velho, não vou para tentar levar três coroas, não, né, levar duas torres do cara aqui, para ver o que a gente consegue fazer, hum, amigão, agora você tomou na rabequinha, velho, hum, vamos lá, vai, bate lá, bate rápido, nada, né, vamos colocar aqui o balão, vamos ver o que a gente consegue fazer com o balão, beleza, beleza, nossa, cara, muita apelação, velho, muita apelação esse corredor, nossa, muita apelação, vou de novo com o Lava aqui, vou deixar o cara, o cara vai levar a minha torre aqui, beleza, vou fazer o que, ele vai levar, né, velho, vai levar uma apelandinha aqui, né, aí, ó, é muita apelação, velho, aí, ó, não dá, velho, não dá, é muita apelação, nível 8, cara, isso aqui, como que pode, velho, bate o infinito, velho, bate o infinito, aí, eu não tenho nada para defender, show de bola, jogar aqui o tronco, aí, eu não tenho nada, aí eu me lasquei, aí eu apanhei, apanhei legal aqui, não, deixa, deixa eu levar, não, hum, hum, perdemos, nossa, velho, difícil, hein, cê é louco, aí, cê é louco, cara, o cara com as cartas fortes tem que upar as minhas cartinhas aqui para ver se a gente começa a jogar um pouco melhor aqui no Clash Royale, mas é isso, meus amigos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, era mais para mostrar essa parada para vocês aí, que a minha caminhada até a Arena Lendária falta muita coisa, velho, como que pode Super Saiyan chegar na Arena Lendária quando ela já não é mais Arena Lendária, só eu mesmo, velho, só eu mesmo, como que pode? Então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui, falou, aquele abraço, e é isso aí, fui!